Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma tag pra vocês, uma tag chamada Blogueira na Real. Essa tag, gente, é uma tag super simples e rapidinha de responder. Na verdade, assim, eu nem deveria gravar essa tag ainda, porque pelo que eu vejo pelas perguntas, é pra blogs que sejam mais avançados. Mas, tudo bem, vamos gravar. A primeira pergunta é, se você perdesse todos os seus seguidores e curtidas nas redes sociais, como faria para recomeçar e conquistar novamente o seu público? Gente, eu faria que nem eu fiz, tipo, faria, sei lá, divulgaria bastante no Insta, no Facebook, pediria pra irmão, amigo compartilhar com as amigas, enfim, e é assim que você vai crescendo. Na verdade, eu não tenho tantas curtidas e seguidores assim, mas é assim que começa, que eu acho que o certo é fazer, né? Dois, do que você arrepende de ter feito no passado e que não faria novamente neste mundo blogueiro? Tá, uma coisa que eu me arrependo, na verdade não tem nada a ver com o mundo blogueiro, mas é que assim, eu comecei a gravar vídeo em 2009, tanto que se você procurar aqui, eu acho que você acha um vídeo meu da primeira maquiagem de 2009, eu parei, assim, eu comecei e eu parei, fiz um vídeo só e já era, não queria uma responsabilidade de fazer sempre. E eu me arrependo disso, queria, sei lá, ter continuado, que quem sabe hoje estaria muito melhor e trabalhando só com isso. Três, é realmente necessário ter um layout personalizado e equipamento fotográfico de primeira pra começar um blog? Não, eu não acho necessário, eu acho que assim, o layout do meu blog eu paguei, fiz com a cor seletiva, só que eu acho que assim, pra atrair mais o público é uma coisa que realmente eu vejo, assim, eu como leitora, eu gosto de entrar no blog e quando eu tenho um layout eu posso tipo, nossa, o layout é bonito, gostei. Então é assim que eu acho que é o certo, não sei, eu pelo menos, como eu me atraio com isso, eu tento me espelhar, sabe, eu sou leitora também, então quando eu vejo que o layout tá legal, que a filmagem, a câmera, a qualidade do vídeo tá legal, eu quero confirmar assistindo e fico muito mais com vontade de conhecer a pessoa que tá fazendo o vídeo, entendeu? Quatro, você tem alguma rotina com o blog? Como é trabalhar em casa? Como se organiza? Bom, o blog não me dá uma renda fixa pra trabalhar só com ele e agora eu tô em casa, trabalhando em casa, então assim, eu não tenho uma rotina, porque como eu trabalhava antes numa empresa, então eu não tenho uma coisa muito, eu tô meio que desempregada, vamos dizer assim, eu acordo, faço mais tranquilo, acordo na hora que eu quero, faço as coisas de casa e depois eu começo a ver as coisas do blog. Por exemplo, agora são 7h45, quase 8 horas eu tô gravando esse vídeo e é sexta-feira, tipo, daqui a pouco o meu namorado chega e vai tá querendo, enfim, pra passear, sair. Mas assim, eu gosto de, por exemplo, de acordar, aí tipo, eu vou tomar café, aí eu gosto de lavar louça, fazer minhas coisas de casa e depois eu sento no computador, porque eu sou uma pessoa muito distraída. Se eu sentar aqui no computador, eu não vou fazer nada em casa, então eu gosto de fazer minhas tarefas de casa pra depois eu sentar no computador e montar post, fazer, editar vídeo, enfim, e aí já deixo carregando. A minha internet de casa é muito lenta, muito lenta, então geralmente eu gosto de levar pra casa do Felipe os vídeos e gravar, e editar lá, porque lá é tão rapidinho a internet, vai assim, então eu gosto de editar aqui e postar na casa dele. Mas, é, com relação a gravar vídeo é a mesma coisa, eu gosto de arrumar tudo a casa, não sei o que, aí eu me arrumo, começo a me arrumar, faço bebeliz, faço chapinha, e quando chega umas, à noite, assim, tipo, um finzinho da noite, eu gosto de, à noite não, no fim da tarde, eu gosto de gravar o vídeo, tipo, umas 3, 4 horas, que é o horário que eu tô 100%. 5. Quanto tempo levou pra receber o seu primeiro cachê com o blog? Gente, o meu primeiro cachê, e o único até hoje, é com o YouTube, é, levou mais ou menos uns... 4 meses, mais ou menos uns 4 meses, porque eu fiz um vídeo de comprinhas do ar, e esse foi o vídeo que teve mais acesso até hoje, disparado, então, assim, ele já conseguiu receber os 100 dólares que o YouTube determina, mas foi assim, não foi nada de, tipo, foi o primeiro, depois, com um tempo, mas eu recebi mais poucas vezes depois, assim, nada demais. 6. Em tempos de compras de seguidores e curtidas, como você faz pra se divulgar e alcançar seus seguidores reais? Bom, gente, o que que eu faço? Eu gosto de postar uma foto, eu gosto de colocar a hashtag que tem a ver com aquela foto, eu não sei se... Comigo funciona, geralmente quando eu posto uma foto, eu ponho a hashtag, tipo, sei lá, The Look, It Girl, não sei, e geralmente isso aqui me traz um retorno, porque as pessoas procuram a hashtag e olham pra minha foto e se identificam com aquilo, então, assim, isso me traz um retorno muito bom e eu gosto bastante. 7. Qual tema gera mais tráfego para o seu blog? Gente, sem dúvida nenhuma, disparada comprinhas, as meninas são muito curiosas pra saber as coisas que eu compro, então, assim, isso é disparado. Eu teria que falar que as meninas amam ver as contrinhas. 8. Rapidinhas. Eu sinto vergonha alheia quando? Hum... Não sei, eu acho que quando a pessoa tá muito nervosa no vídeo, tipo, fica, tipo, meio travada, assim, só, tipo, dá risada e fica, tipo... Ou se não, quando tá falando assim... Eu também já fui assim, tudo no começo é uma coisa normal, você tá com vergonha de ficar travada, não sei o quê, mas depois, com o tempo, você consegue acostumar e falar mais normal, e sem ficar tão travada. E eu fico com vergonha quando eu vejo isso, tipo, num vídeo, assim, que a menina tá meio travada, assim, mas... Depois, ela vai me melhorar e... Assim como todo mundo. O mundo blogueiro está carente de... Eu acho que personalidade, sabe? Eu acho que todo mundo tem que, tipo, assim... Eu gosto do mundo de moda, eu gosto do mundo de maquiagem, e é por isso que eu resolvi seguir esse ramo. Eu sei que tem muita blogueira de maquiagem, muita gente tem blogueira de moda, mas é o que eu gosto, gente. Eu não adianto eu chegar e falar assim, beleza, Natália, você tem que ser mais criativa, você tem que fazer o que as pessoas não têm ainda. Mas, meu, mas é o que eu gosto. Como que eu vou ser falsa com as pessoas? Ser o que eu gosto de fazer coisas de moda, enfim. Minha maior conquista com o blog até hoje? Eu acho que foi vocês, minhas leitoras, porque, gente, é um carinho tão grande, sério, é um carinho tão grande, que não existe. Tipo, é um amor, sabe? É muito gostoso ver, você lê os comentários que as pessoas colocam, assim. Você fica até assustada com as coisas. É um amor, um carinho tão grande, que não tem explicação. Então, eu acho que é isso que minha vida conquistou, que foi a maior conquista que eu tive até hoje. Então é isso, meninas. Esse foi o vídeo, essa tag blogueira na real. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Não esquece, isso me ajuda muito na divulgação. Comenta aqui embaixo, sugestões de novos vídeos. E é isso, um beijo e até os próximos vídeos.